Olá, boa tarde. Um casal morreu no desabamento de uma casa em obras no Rio de Janeiro. Foi durante a madrugada de ontem. A moradora de 77 anos não resistiu depois de passar 12 horas sobre os escombros. O marido dela chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Segundo a Defesa Civil, a casa de três andares estava sendo construída sem o acompanhamento técnico. E a Polícia Civil realizou uma operação para recuperar celulares roubados no Rock in Rio. Mais de 750 aparelhos foram recuperados e poderão ser devolvidos aos donos. Vários desses celulares estavam sendo vendidos no mercado da Uruguaiana, de forma clandestina, no centro do Rio de Janeiro. Dois homens foram presos em flagrante. E a Embraer fechou um acordo com a Boeing e vai receber o equivalente a 830 milhões de reais, depois que a fabricante de aviões americana desistiu de comprar a empresa brasileira. A Embraer calcula prejuízo de quase um bilhão de reais em investimentos feitos antes do cancelamento do negócio. Como o valor é menor do que o esperado, as ações da Embraer caíram mais de 5% ontem. Um filhote de jaguatirica foi resgatado por bombeiros em meio aos incêndios florestais em Resende, no Rio de Janeiro. Depois de receber os primeiros cuidados, o animal foi encaminhado a um hospital veterinário. E um cordão humano foi feito para resgatar um cachorro preso em um canal também no Rio de Janeiro. Policiais militares ajudaram o tutor ao salvar o animal, que se desequilibrou enquanto perseguia um pombo. A força-tarefa deu certo e agora o cachorrinho passa bem. Um carro avaliado em 2 milhões de reais foi abandonado depois de um acidente em Curitiba. O motorista bateu em dois postes, atingiu outro carro e ainda tentou continuar dirigindo, mas acabou fugindo a pé. Ele está sendo procurado e ninguém ficou ferido. Cenas de desespero em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Um bebê de um ano que se afogou na piscina de casa foi levado às pressas para um posto da Polícia Rodoviária Federal. Câmeras de segurança dos agentes mostram quando a família chega correndo com a criança no colo, desacordada. Rapidamente, os policiais começam as manobras de socorro e a criança volta a respirar. O bebê foi levado a um hospital e, felizmente, passa bem. Na Colômbia, uma idosa desaparecida há 8 meses foi reconhecida pela família durante um show. A ID subiu no palco para dançar. O cantor compartilhou o vídeo e a mulher que sofre de problemas cognitivos foi reconhecida pela irmã. O reencontro teve muitos abraços e lágrimas. Agora a gente fica por dentro do que é notícia no entretenimento e quem conta pra gente é a Giovanna Laranjo, que está lá nas rádios do Grupo Bandeirantes. A Entertainment Weekly divulgou novas imagens de Moana 2, aguardada sequência do universo da Disney. Em nova aventura, a filha do chefe de Motonui terá que voltar a viajar para os distantes mares, após um chamado de seus ancestrais para reconectar o seu povo. Com novos personagens e personagens já queridos pelo público, Moana e Maui voltam a se reencontrar para enfrentar novos desafios em alto mar. Novidade do filme é a irmãzinha de Moana, Cimea, além de uma nova equipe de navegadores que irá ajudar a dupla de heróis nessa missão. E claro que os queridos mascotes da princesa não ficariam de fora. Moana 2 está previsto para estrear no dia 28 de novembro nos cinemas, oito anos depois do lançamento do primeiro filme. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha no portal bandmulti.com.br e também nas nossas redes sociais. Até mais!